Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Day Holder, o canal que tem como objetivo a formação de uma carteira previdenciária comprando todos os dias boas ações ou bons fundos imobiliários. Primeiramente gostaria de agradecer aos 7.500 inscritos no canal. Você que está chegando aqui pela primeira vez, eu vou convidar você a se inscrever aqui para acompanhar essa jornada onde através de uma carteira previdenciária de ações e fundos imobiliários eu pretendo me aposentar com essa renda passiva e no longo prazo, período de tempo e longo prazo, 10 anos, 15 anos, 20 anos, não vamos focar muito nisso vamos focar no aporte de em torno de 50 reais todos os dias. Então aqui no vídeo de todos os dias com pregão nós temos vídeo e você pode acompanhar aqui a minha jornada e a de muitos amigos que estão também nesta jornada. Bom, utilizamos a Clear para fazer os nossos aportes por conta da corretagem zero, né? Então aqui, essa empresa que nós vamos comprar hoje, hoje eu vejo que deslocou um pouco mais 4,62% é B3. Então o que resume B3? B3 se resume a máxima histórica, tá? É isso que resume a empresa. Professor, você está falando de cotação. Gente, de cotação ela está na máxima histórica também, tá? Mas ela estava aqui na máxima histórica em 19, em 25, né? Por aqui eu estava comprando ela. Em março eu já comecei a comprar a empresa, máxima histórica. E até hoje eu venho somente comprando em máxima histórica. Mas o que eu estou falando de máxima... Deixa eu ver... B3, SA3... Máxima histórica, gente, não é só de cotação. Máxima histórica de ativo, dívida controlada, patrimônio líquido também em máxima histórica. Receita em máxima histórica, margem ela vem se recuperando depois da compra da CETIP. Operacional em máxima histórica. Lucro líquido também, né? Teve o não recorrente aqui. Se a gente colocar os trimestres isolados, né? Tivemos aqui o não recorrente, mas em má, praticamente em máxima histórica. Então essa ação é pra cima. Professor, como vai ser daqui pra frente? Não faço a mínima ideia. Mas como ela é uma empresa boa, vem demonstrando isso. Ao longo do tempo eu vou continuar aportando nela. Tanto é que eu me sinto bastante confortável em ter 5% de B3 em carteira. Muito confortável. Mesmo comprando ela em máxima histórica. Até uma questão que eu sempre falava topo histórico. Agora eu já não falo mais topo histórico, porque não tem topo histórico, né? É máxima histórica. Aqui parecia ser topo histórico, aqui parecia ser topo histórico, aqui também. Então agora eu já mudei a expressão. É máxima histórica. A empresa tá 47,82. Então eu vou comprar duas ações, vai passar um pouco, né? Mas eu não quero aportar menos do que 50 reais por dia. Deixa eu ver aqui, 47,80. Temos negócio. Ainda não temos, mas vamos bater ela aqui. Conferindo, bateu e executou. 2 a 47,79. Deixa eu ver onde é que está. B3 aqui. B3, B3. Onde estará? Aqui. Data de hoje. Duas ações. Eu estou B3, SA3. É isso aí. A 47,79. Vou preencher aqui. Eu vou lançar no... Isso aqui eu acho que tá errado, hein? Dia 16 do 9. Depois eu vou conferir. Não é essa cotação aqui. Eu vou até deixar em vermelho aqui, que depois eu vou conferir isso aqui. 2 a 47,79. Deixa eu salvar. E eu vou salvar aqui nos meus dividendos, que é a plataforma aqui. Estou fazendo o acompanhamento. B3, SA3. Duas ações. A 47,79. Eu vou salvar. E dar um F5 aqui para atualizar a participação da carteira. Acredito que ela vai lá para o objetivo. Talvez ela vai até passar um pouco aí dos 5%. B3, B3. 5,35. Passou do objetivo. E assim a gente vai equilibrando a carteira e seguindo aí na caminhada. Ok, pessoal? Se você não é inscrito, se inscreva. Dê o positivo aí que vai me ajudar bastante. Eu não vendo nada aqui no canal. Não vendo relatório. Não vendo acompanhamento. Não vendo grupo. Não vendo nada. Eu estou aqui principalmente para ser um parceiro aí dos holders. Para a gente andar junto rumo à independência financeira, liberdade financeira. Ok? Um grande abraço a todos. Até a nossa próxima compra. E fiquem com Deus.